É isso aí pessoal, estamos aqui no ponto da largada, onde vai começar daqui a pouco o desafio do Jair dos Santos para 5 voltas no contorno, ou seja, 115 quilômetros. Tem uma galera maneira aqui que vai largar com ele, a gente vai bater um papo aqui rapidinho. Hoje vai ser a reta final do treinamento. O ano passado eu fiz 100 km e você no ano passado também filmou aqui, eu fiz 3 voltas, deu 70 km. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais audacioso e fazer as 5 voltas, vai dar 115 km, cada volta 23 km. Aqui é o vestibular para que faça os 150 km bem. Se eu conseguir fazer aqui hoje os 115 km bacana, eu acredito que dia 1º de outubro eu consigo fazer o Batuba Angra os 150 km. Nós como esportista sabemos o quanto isso é importante para um parceiro nosso, um colega nosso, que visa buscar algo que é para ele. Sempre é importante ter atletas participando com ele em cada volta. A gente é tudo maluco mesmo, só a cor de ultra, só a gente não regula bem não. Mas é isso aí, é um desafio após o outro e a gente está aqui para poder dar uma força para o Jair. Jair que está vindo dos 80, meu irmão, que foi brabo para caramba essa corrida que ele fez. E curtir um pouquinho também, né? Curtir junto que a gente gosta para caramba disso aí. Acredito que ele esteja preparado, porque ele veio de uma corrida agora, lá na Missão, né? E lá a dificuldade é muito grande também e ele conseguiu superar isso. Mas acredito que ele consiga, assim, num ritmo bem tranquilo. E é um desafio meio loucura, né? Mas a gente tem para apoiar ele. Eu vou fazer uma voltinha só, minhas pernas não estão muito preparadas não. E vamos lá, sucesso para o Jair. Força Jair, você consegue, mano. Você é forte, valeu. Obrigado, mano. Tchau, tchau. Isso é muito importante para mim, para a minha vida, para a minha carreira. E você está participando desse momento mágico para mim. Porque, olha, nesse momento, nesse horário, aqui, irmão, não é gostar não, tem que amar. Entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Obrigado mesmo. Tá, isso aqui vai ficar no marco da minha história, da minha vida, da vida de vocês. Entendeu? E eu não tenho palavras para agradecer. Eu peço a Deus que contribua para vocês com saúde, com alegria, com paz, com a família de vocês e para todo mundo. Amém. Tá, beleza? Tá, essa é a minha gratidão para todos vocês aí. Vamos lá, irmão. Tá, beleza? Vamos lá, galera. Boa. Vamos lá, galera. Puxei de cajinha, entendeu? É isso aí, galera. Começando agora o desafio. De 115 quilômetros, 5 voltas no contorno. Boa sorte a todos aí.